E aí Marombada, bem-vindos a Casa Maromba. Hoje a gente vai falar sobre L-Carnitina, um dos termogênicos mais falados das academias e um dos mais recomendados pelos nutricionistas, tá? Fica aí, se inscreve no canal que tamo junto. E aí Marombada, voltamos. Hoje a gente vai falar sobre L-Carnitina, um dos termogênicos mais recomendados até pra pessoas que tem problema de coração, pressão, né? Você é aquela menina que chega na academia, vê lá o personal, né? Só de ver ele já dá aquela arritmia, né? A pressão já sobe, você vai lá, você é menino, novinho, né? Franguinho, vai lá ver a personal lá, já tá com o coração na boca, né? Então, tem problema de coração, pressão. A L-Carnitina é um dos termogênicos mais recomendados, tá? Por quê? Não tem cafeína nela, tá? O que a L-Carnitina faz? Ela pega a gordura do seu corpo e transforma em energia, tá? A primeira fonte de energia do nosso corpo não é o carboidrato? Então, a L-Carnitina é um aminoácido que faz a primeira fonte de energia ser a sua gordura. Então, ela vai queimar bem mais gordura durante o seu treino. Então, se tiver aquela amiga sua que já tá doida na academia, dançando lá, zumba, surtada, alucinada, pra lá e pra cá. Ela tá tomando o quê? L-Carnitina. L-Carnitina. Se você tomar, começar a fazer pirueta, ficar louca, alucinada lá na hora de zumba, mexer pra lá e pra cá, minha filha, quanto mais você mexer, mais você vai queimar. Ela não pega a gordura do seu corpo e transforma em energia. Então, você vai queimar duas vezes mais durante o seu treino. Então, vai queimar bem mais durante o seu treino. Então, quanto mais você mexer, mais você vai queimar, tá? Oxidou, transforma em energia, combustão, tá queimando bem mais durante o seu treino. É isso que a L-Carnitina faz, tá? Ah, a L-Carnitina, ela tira o meu sono? Não, não tem cafeína na L-Carnitina, tá? Então, pode ficar tranquilo. Qual que é a melhor forma de tomar a L-Carnitina? A melhor forma de tomar a L-Carnitina é antes do treino. Pega a gordura do seu corpo e transforma em energia. Então, você vai tomar a L-Carnitina antes do treino. Ah, mas eu vi um vídeo falando que é depois do treino. Verdade. Aí você vai, toma depois do treino, pega a sua gordura e transforma em energia, né? Aí você vai e dorme. O que vai fazer? Efeito de sanfona, filha. É a pior coisa que tem. Vai jogar o quê? Aquela gordura de novo no seu corpo. Vai voltar porque você não queimou aquela gordura. Fora que o quê? Vai faltar sono. Por quê? A energia tá na sua corrente sanguínea. A gordura tá na sua corrente sanguínea. É, bem que falaram realmente que não deu conta de dormir depois que tomou a L-Carnitina depois do treino à noite. Por isso, pegou a gordura do corpo, transformou a energia. Então, toma a L-Carnitina sempre, antes do treino. Antes, nunca depois do treino. É antes pra ter uma queima bem maior durante o seu treino. Eu posso tomar a L-Carnitina com cafeína. Se você tem problema de coração e pressão, não tome cafeína com a L-Carnitina. Agora, não tem problema de coração e pressão. É uma boa fazer isso? Sim, é uma ótima. Ela não pega o duro do corpo, transforma a energia. Então, e a cafeína não aumenta o seu metabolismo, não aumenta o fogo, não aumenta a queima. É como você jogar gasolina no fogo. Pega o duro do corpo, transforma a energia, jogou no fogó. Tá queimando bem mais. Então, a combinação de cafeína e a L-Carnitina é uma combinação muito boa. Ou você vai queimar bem mais durante o seu treino. Tá bom? Faz desse jeito que não tenha. Mas se você tiver problema de coração e pressão, não misture a L-Carnitina com cafeína. Toma só a L-Carnitina antes do treino pra você queimar bem mais durante o seu treino. Um dos mitos e verdades em relação a L-Carnitina. Ah, a L-Carnitina queima mais a parte abdominal. Não, ela não tem esse controle de queimar mais a parte abdominal, tá? Ela queima o corpo todo, tá? Ela não tem um composto que faz queimar mais a barriga, tá bom? Ela vai queimar a perna, a bunda, onde tiver gordura. Ela vai jogar na corrente sanguínea e queimar bem mais. Aconselho tomar um BCAA pra manter a massa magra, tá? Durante o treino, porque a clima dela é um pouquinho desenfreada. E tomar o aglutamina também pra manter a massa magra. Se você quiser um ganho de massa magra também, toma um moí-protein isolado após treino, tá bom? O BCAA, tomando antes e depois de treino. E a aglutamina, se quiser tomar antes do treino, pra auxiliar a manter a massa magra, também é uma boa. Beleza? E o oizinho pós treino. Aí você vai estar queimando gordura e mantendo a sua massa magra. É uma combinação perfeita. Tá bom, gente? Qualquer dúvida em relação a l-carnitina, deixa aí. Bem-vindos à Casa Maromba. Tamo junto.